Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu vim ensinar você a ganhar esse item da capa. Pra você ganhar esse item da capa, galera, você vai ter que fazer a missão da nave primeiro. Depois que você terminar a missão da nave, que é só ir na nave e esperar uma hora, você vai desbloquear, galera, aqui ó, porque aqui você não pode ir sem você terminar aquela missão. Depois que você terminar a missão, vai desbloquear aqui, é só você vir aqui no meio, e você vai estar sendo jogado aqui pra cima, galera. Na hora que você cair aqui, galera, você vai estar ganhando a conquista e ganhando o item muito simples e fácil. Mas pra desbloquear isso aqui, você tem que fazer a missão da nave primeiro. Depois, fazendo isso, você vem aqui e você ganha um item muito simples e fácil, é só demorado, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Pra desbloquear aqui o meio, você tem que fazer a missão da nave, tá, galera? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aqui o like, se inscreve no canal. E nós se vemos, então, no próximo vídeo. E nós se vemos, então, no próximo vídeo.